Saravá todo dia, saravá todo mundo Hoje é dia 3 de abril, sexta-feira Aqui do front do confinamento Enfim Eu sempre relutei em fazer essa coisa meio blogueirinha Da internet Mas não resta muita coisa a fazer agora Porque, enfim, tudo que era para ser dito sobre esse governo Sobre essa situação bizarra política que a gente está vivendo Acho que já foi dito Então, confesso para vocês que eu tenho me sentindo meio mal De ficar lendo, relendo, trilendo Ah, ele falou, ele disse, olha que louco Olha, vamos matar ele, vamos expulsar ele Vamos, e nada acontece, nada acontece Essa coisa randômica está me fazendo meio mal Então, me resta um pouquinho o blogueirinho E contar um pouquinho o que eu estou fazendo Para lidar com essa situação de confinamento Ao mesmo tempo com esse mal-estar geral político gerado Acho que a gente tem que desenvolver estratégia de sobrevivência A gente tem que tentar exercitar o olhar ainda para fora Das nossas janelas, das nossas varandas, das nossas casas Acho que isso ajuda a gente a sermos uma comunidade Que é o que nós somos Embora a gente agora cada um esteja vivendo o seu particular na sua casa Nos seus pequenos problemas domésticos Ainda a gente é uma comunidade E, sei lá, em breve todos voltaremos aos poucos A conviver e a gente vai ter que reaprender a conviver Mas, fazendo aqui o papel da blogueirinha Do jogo de damas Hoje, para ver, gravar Eu fui, como sempre, me arrumar Penteei o cabelo Fui procurar um brinco Bonitinho Enfim, fazer alguma coisa diferente Do que eu me vejo todo dia Varrendo Limpando Desinfetando Pensando em máscaras E daí eu fiquei pensando Terça-feira, uma vez por semana Eu tenho que sair para fazer supermercado Farmácia Eu moro com a minha mãe Com o meu filho Enfim, meu filho está trabalhando Alucinadamente E eu fiquei com a função doméstica Minha mãe idosa Depende da minha ajuda, né? E aí, terça-feira, eu fui no supermercado Primeiro que eu tive que passar no posto de gasolina Porque o carro já estava sem gasolina E já tinha uma aglomeração na esquina Com entregadores Desses entregadores de comida Todos juntos Porque um tinha caído Mas assim, eles em aglomeração Passei de carro Aquilo já me irritou Dei uma buzinada Falei, ó, gente Vamos espalhar Não precisa ficar tão perto Enfim Fiquei bem irritada com isso Aí fui no supermercado E obviamente me irritei mais A rainha da treta Na verdade, no dia a dia Embora na internet Todo mundo me ache treteira No dia a dia, no confronto Eu não sou treteira Eu não sou de chegar na rua E botar o dedo no nariz Mas na situação de supermercado Que é uma situação tensa Porque eu estou respeitando E faço questão de respeitar E de fazer campanha Para que respeitem, né? O resguardo Fui lá na minha guerra, né? Fui para a guerra Pronta para a guerra Luva, né? Paramentada E aí eu fui comprar álcool Estava comprando álcool E estou lá com as indicações Procurar álcool acima de 70% E obviamente não tinha Mas eu estava olhando na prateleira Vem encostando um casal E eu só olhando de lado, né? E o casal vem encostando E fala Esses caras vão chegar junto E dito e feito A senhora veio E eu estava com o álcool assim na mão Ela veio e passou a mão assim Bem na minha frente E eu, paranoia Que delicadamente li para ela Falei Senhora, eu já vi que não tenho álcool Que eu quero Senhora pode esperar um pouquinho? Assim, vamos manter a distância O alto-falante do supermercado Fica avisando toda hora Mantenha a distância De pelo menos um metro e meio E o marido dela Que estava um pouquinho mais distante Ouviu e veio para cima É isso mesmo Não fique perto desta moça Para você não se contaminar Assim, meio que ironizando Bom, eu aí nessa hora Baixou, né? Baixou uma Uma cigana brabona E não tive dúvida Dei uma tossida Virei em direção a eles E dei uma bela de uma tossida Virei as costas Saí andando Para nem ouvir falar Foi engraçadinho Mas não foi Na hora foi bem tenso Assim, eu fiz a tossida Dia para após As pessoas têm que se tocar Que a gente está Numa realidade outra A gente não está Numa normalidade Eu entendo a minha mãe Não entender A minha mãe ainda tem Um pouco de dificuldade De entender Por que a faxineira Não pode vir Mas são pessoas Com o supermercado lotado Gente, gente apertando fruta Gente sem luva Gente sem máscara Enfim, eu também estava Sem máscara Para falar a verdade Eu só saquei Essa história da máscara Depois que uma amiga Melhor toda Não, tem que usar máscara Faça a sua máscara Enfim Pouco mais à frente Tem um corredor Que eu tenho que passar Para comprar não sei o que Tem um senhor Com dois carrinhos O senhor Grande Né? Interrompendo assim A passagem Com dois carrinhos Um carrinho lotado De colomba pascal Porque eles estavam Liquidando a colomba pascal Estavam com um preço Simbólico Assim, de custo Devia ser E ele estava com dois carrinhos Um carrinho das compras E um carrinho lotado De colomba pascal Eu olhei aquilo Aquilo me irritou Profundamente Porque eu não Saí de casa Para mim já foi um exercício De desapego Dos medos Ainda encontrar A pessoa que vai lá Para comprar Uma liquidação De colomba pascal Eu achei o fim da picada E o cara interrompendo A passagem eu falei O senhor pode Me dar licença? Ele falou assim Ah, você não pode dar a volta? Eu falei não Eu não quero passar perto do senhor A gente está Estou tentando respeitar a quarentena Não quis dizer que ele era gordo Mas ele era gordo Mas o senhor é grande O senhor é grande O senhor está ocupando Um pedaço do corredor E aí eu fiquei imaginando Essa pessoa vai para casa Pode pegar uma doença E vai morrer abraçado Atracado Com colomba pascal Gente É duro É duro Acho que a gente está vivendo Um momento Tão especialmente dramático Que a gente devia olhar para fora Esse carrinho dele De colomba pascal Seria legal Se ele estivesse comprando Para distribuir Para as pessoas na rua Tem tantas 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 pessoas Que estão Trabalhando Arduamente Vários Vários Projetos Sociais Que estão dando Tentando dar conta Das pessoas Em condições Que moram na rua Eu mesmo participo Do banho para geral O banho para geral Está suspenso Obviamente Não dá para sair Para dar banho Nas pessoas Nos moradores de rua Mas eles estão se Revezando Para levar marmita Para juntar dinheiro Para fazer compra Um para o outro Enfim Tem mil formas De ajudar As pessoas A gente precisa olhar Para fora A gente precisa sair Desse nosso mundinho Da faxina Do álcool gel Da máscara Da cândida E olhar Para o mundo O mundo continua Ele está todo quebrado Está todo arrebentado Mas ele está aí Ele continua E é importante E é importante Que a gente reconstrua Ele Em bases Comunitárias Mesmo Esse é o recado Não tem outro recado A gente precisa Uns dos outros A doença vai Pegar o cara Lá da colomba Pascal Como o cara Principalmente O cara que está Em condições de rua A mim Enfim Não existe escapatório Então A gente tem que Trabalhar melhor Lidar melhor Com isso Com esse estresse Também Então vamos Ocupar a cabeça Com coisas Não é coach Gente Não é coisas positivas Está tudo bem Vamos ocupar a cabeça Com coisas Que tenham Valor efetivo Nessa situação Que a gente está vivendo A gente precisa Enxergar A realidade Que a gente está vivendo E como é que a gente Pode contribuir Se eu posso contribuir Não saindo Dando o dinheiro Da condução Do porteiro Do prédio Que precisa vir De Uber Fazendo uma vaquinha No prédio Para o cara Vire de Uber Ou sei lá do que Enfim Se a gente puder Contribuir Com pequenas ações Uns aos outros Olhando Que os problemas São interligados Porque se o porteiro Do prédio Fica doente A criança Que está brincando Ali no pátio Também vai ficar doente E o cara Que Entendeu É uma corrente Então se a gente Puder enxergar isso Sair um pouco Do nosso mundinho Do nosso egoísmo E um pouquinho Desse medo Desse medo Que é natural Que é normal Acho que a gente Está contribuindo Bastante Saravá todo dia Saravá todo mundo Bom fim de semana Fiquem em casa Por favor É o melhor Que a gente pode fazer Nesse momento A gente está tendo Muita subnotificação Os números Não estão Possíveis De serem Serem auditados Nesse momento Porque a confusão É imensa O sistema de saúde Já está começando A entrar em colapso Mas a gente Tem que estar centrado Que o que a gente Pode fazer A gente tem que fazer De melhor O resto O resto não depende Da gente Está aí o mundo inteiro Passando por essa situação Jogo de Dama JDD No Youtube Não deixa de assinar Compartilhar Divulgar Vir aqui Comentar Passar para os amigos Enfim Discutir Oferecer pauta Oferecer Tragam para a gente É um apelo Que a gente faz Ofereçam Pessoas para a gente Entrevistar Pessoas que sejam Importantes Que tenham o que dizer Aqui para vocês Tá bom Obrigada Bom fim de semana E saravá Fique em casa O mundo é a casa De todo mundo É passado É futuro O céu estrelado A noite é do Maracatu É do tambor Do povo silenciado A noite é do Maracatu